E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Golaço e hoje eu vou falar sobre todas, ou quase todas, as versões do Golf. É um carro que tem muitas versões. Então você vai sair desse vídeo aqui, hoje, sabendo quais versões são boas e quais não são. Lembrando que você também pode deixar aí embaixo a sua sugestão para o próximo carro para aparecer aqui nesse quadro. Então já deixa aquele like, me segue no Insta, arroba Universo dos Automóveis, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Bom, vamos começar falando rapidamente da primeira versão do Golf, que infelizmente não veio ao Brasil. É o Golf MK1. Para quem não sabe, o Golf é medido dessa forma, com essa nomenclatura. MK1, MK2, MK3, quanto maior o número, mais novo. Ele foi lançado lá em 1974, então já faz muito tempo. E ele era bem parecido com o nosso Passatinha. Posteriormente, no ano de 1984, chegou a versão MK2 do Golf, que também não veio ao Brasil. Por fora, ainda era bem parecida com a MK1, principalmente na parte da frente, só que a traseira já ficou um pouquinho mais moderna, já lembrando o que viria a ser o Golf MK3. Ele foi o primeiro a ter a versão GTI, com motor 1.8, 16 novas e 139 cavalos. E, mesmo em 1984, ele já chegou com injeção eletrônica, ou seja, é um carro que já nasceu muito moderno pra época. Certo, chegamos agora no que realmente nos interessa. A primeira versão que foi vendida aqui no Brasil, que é o famosíssimo Golf MK3, que tem um ótimo conjunto de fãs, porque o carro realmente é bem estiloso, bem bonito, com estilo bem alemão mesmo. Ele foi lançado em 92, porém no Brasil só chegou em 94. Tinha a versão GL 1.8, GLX 2.0, GTI 2.0 e a raríssima GTI 2.8 VR6, que tem um motor muito bruto. Bom, o que eu posso falar de início aqui? A 1.8 eu não recomendo, que é a versão alemã. O pessoal chama, tem a alemã e a mexicana. A 1.8 geralmente é alemã, apesar que tinha a mexicana e a 1.8 também. Mas calma, uma coisa de cada vez. Essa 1.8, que é do modelo alemão, ela tinha um bico só e era uma injeção bem encrenqueira, tá? Apesar do motor ser muito bom, tão bom quanto os outros, ele não era de fluxo cruzado e tinha essa injeção encrenqueira, que hoje é difícil de conseguir peça e ela não é muito confiável. Então, evita essa versão. Se for pegar, pega uma GLX ou a GTI, que daí já tem o motor de fluxo cruzado, que além de ser mais esperto, tem uma injeção que é bem mais difícil de dar problema. Certo, e você deve estar se perguntando, mas Gabriel, como eu identifico qual que é alemão e qual que é mexicano? Tem um jeito bem fácil que você não precisa nem abrir o capô. Basta você olhar para o carro e ver aonde fica o repetidor da seta. Pois é, aquele pisca bem pequenininho. Se ficar no paralama, é alemão. Se ficar no para-choque, é mexicano. Então, muito fácil de identificar. Você quer o que tem o pisca no para-choque. Esse é o bom. Mas, vamos comparar aqui as duas versões, só para a gente ter uma noção, o mexicano com o alemão. Ambos 94. Então, o motor 1.8 contra o 2.0, sendo um fluxo comum e outro fluxo cruzado. Mas, na parte de baixo do motor, é basicamente a mesma coisa. Ambos com câmbio manual, potência de 90 cavalos contra 114 cavalos. Então, já fica bem mais interessante no GLX mexicano. 15 quilos de torque contra quase 17 quilos de torque. Vezo satomático de 170 km por hora contra quase 190 km por hora. 0 a 100 de 14.3 segundos contra 11 segundos. Então, bem mais rápido. O consumo é a mesma coisa, 10.3 km por litro. Realmente, é um carro econômico. Eu tive um desse. Realmente, ele bebe bem pouco combustível. É um motor muito eficiente. Peso de quase 1.100 nos dois. E a Fibre também está bem parecida. Está em torno de 8 mil reais. Então, por isso mesmo que eu falo para você pegar o GLX. Como o preço é quase igual, vale muito mais a pena você pegar um que vai ser mais confiável. Então, resumindo o MK3 de uma forma geral. Se for pegar, pegue o mexicano GLX, que vai ter lá a injeção com 4 bicos, que é bem mais moderna e mais confiável. Quanto ao carro em si, questão de peça, é fácil de conseguir. Você encontra a grande maioria, até mesmo para modificação. Coisa de motor, então, você encontra muito fácil mesmo. E é bem difícil de quebrar. É um motor muito resistente. Como o carro é leve e o motor é grande, ele consegue ter um desempenho bem legal. Principalmente, precisa andar na cidade. Mas, se quiser viajar também, é muito bom. Geralmente, é um carro muito completo. Então, o Golf MK3 mexicano, sem dúvida nenhuma, eu recomendo como um ótimo carro. Bom, continuando no Golf MK3, vale lembrar das versões GTI, que muita gente desejava, pois era um carro bem legal mesmo. Nós tivemos duas opções GTI, uma delas é muito rara, a outra está se tornando rara hoje em dia. Mas, foi vendida em uma grande quantidade aqui no Brasil. Ambas no ano 94. A 2.0, que eu estou aí com a ficha na tela, é basicamente a mesma coisa da GLX, só que mudava um pouquinho a injeção eletrônica, o que deixava o carro um pouquinho mais esperto em alguns determinados momentos, porém, ela era mais encrenqueira, tá? Não tanto quanto o alemão, o GL. Só que a GLX era um pouquinho superior, porque tinha um sistema mais simples, que funcionava melhor, não tinha sensor de fluxo de ar, nada, era tudo um sensor de vácuo, bem mais simples e mais funcional. Então, devido a isso, a GTI pode ter uma injeção um pouquinho mais complicada. Então, vamos comparar aí o 2.0 com o 2.8, que é o VR6. O VR6 é extremamente raro aqui no Brasil, vou falar mais de curiosidade, porque aqui no Brasil nós temos mais o Passat VR6 dessa geração. Agora, o Golf teve bem poucas unidades mesmo, mas vamos dar uma olhadinha nos números desse 2.8 monstrão. Lembrando que esse motor é um VR6, não é só um V6. Ou seja, ele é bem parecido com o motor em V, só que em vez de ficar separado as duas pontas do V, elas ficam juntas, tá? Então, tem uma angulação bem menor. Ou seja, você não precisa ter dois cabeçotes, um em cada ponta do V, você tem um cabeçote só. Deixa tudo muito mais simples. E é um motor bem robusto, né? Ele basicamente usa a arquitetura do AP, só que num VR. Então, é bem legal mesmo, e funciona muito bem. Câmbio manual, potência de 174 cavalos, que é muito mais, né? Contra lá os 116 da versão 4 cilindros, muito mais forte. 24 quilos de torque, também é bem mais. Vezas animais de 224 km por hora, 0 a 100 de 7.8 segundos. Isso em 1994. Olha só que absurdo, muito rápido. Consumo de 8 km por litro, que não é muita coisa por esse ano, tá? Ainda mais pra essa velocidade, tá bom demais. Peso de 1.207 quilos. E a FIP de 16 mil reais. 15, 16 mil reais. Mas esqueça por esse preço, tá? Um deles aí em bom estado, se chamar original, com motor de fábrica VR6, é bem mais caro do que isso. E apenas a título de curiosidade, nós tivemos também uma versão 2.0, 16 válvulas. Porém, essa versão não foi vendida aqui no Brasil. A FIP de 16 mil reais. Bom, chegamos agora na próxima geração do Golf. E o Golf em AK4, quando o carro fica mais com cara de carro de anos 2000 e abandona aquela cara de anos 90, mesmo sendo lançado ali em 97. Ele chegou aqui no Brasil mesmo, em 98. E tinha a versão, inicialmente, a 1.6 e a 1.8 GTI Turbo, que muita gente conhece e sabe que é um canhão de um carro. É basicamente a mesma coisa que o Audi A3 1.8 Turbo. Só muda a lataria, o carro em si é quase a mesma coisa. Mas vamos dar uma nadinha e uma comparada nos dois modelos. Ambos no 1998, motor 1.6, 8 válvulas aspiradinho contra o 1.8 Turbo, que é um monstro do motor, tem um cabeçote com excelente fluxo e realmente funciona muito bem. Câmbio manual em ambos, potência de 100 cavalos contra 150 cavalos. Muitos já vão perguntar, Gabriel, mas não era 180 cavalos? Calma, a versão 180 cavalos vai chegar mais pra frente. Essas primeiras que chegaram eram apenas 150, apenas, como se fosse pouco. 14 kg de torque contra 21.4 kg de torque. Então o turbão era bem mais monstro. Pensa máxima de 184 km por hora contra 216, 0 acende 11.7 segundos. Então já era rápido pra 1.6, bem rapidinho, bem esperto. Só que o do 1.8 Turbo era 8.5 segundos, muito rápido mesmo. Consumo de 9 kg por litro contra 6.8 kg por litro, então bebia bem mais. Andava mais, bebia mais, faz sentido. Peso de 1117 kg contra 1300 kg, bem mais pesadinho, bem mais gordo. E a FIPE de 13.000 contra 17.000, então bem mais caro, porque era uma versão bem superior. Geralmente a GTI era completasse, pra não dizer sempre. Então assim, era um carro muito interessante e que mesmo na época tinha um ótimo custo-benefício. Novo Golf. Motor com 100, 115 ou 150 cavalos. Novos faróis com ajuste elétrico. Frio a disco nas quatro rodas com ABS. Airbag duplo de série. E o novo design. Ah, e para-brilhas com sensor de chuva. Chegando no ano de 2000, nós tivemos algumas versões novas do Golf. E foi a inserção do motor 2.08 válvulas aspiradinho. O EA113, que era basicamente o mesmo motor que vinha lá de trás, o APzão com fluxo cruzado. Então é um AP melhorado, mas não deixa de ser um APzão. Então aqui nós vamos comparar as duas versões, a manual e infelizmente a automática. Pois é, era um câmbio automático de quatro marchas que eu não recomendo. Esses Golf com câmbio automático evite, tanto o GTI quanto o aspirado ou qualquer um que seja dessa geração. Esse câmbio ele é encrenqueiro, ele não é confiável, as peças são muito caras, é difícil o mecânico que trabalhe neles. Então não vale a pena você pegar um desses aí com câmbio automático. Se for pegar, pegue com câmbio manual, beleza? Você pode sentir a tentação porque ele é bem mais barato, mas não, não pegue, tá? São 116 cavalos em ambos, o motor final é o mesmo, né? 17.3 kg de torque também em ambos. A versão do mais não muda só um pouquinho, 195 km por hora. O 0 a 100 já tem uma mudança considerável. O manual, obviamente, é bem mais rápido, 10.5 segundos contra 12 segundos. Então a gente vê que ele realmente consegue ser mais eficiente. Consumo basicamente é a mesma coisa, o manual só um pouquinho mais econômico, 8.5 contra 8.0 km por litro, peso de 1.200 kg mais ou menos nos dois. E a flip de ambos está em torno de 15 mil reais. Mas geralmente o manual é bem mais caro porque é o que o pessoal quer, né? O automático, eles já sabem que é encrenca na certa. Ainda no ano de 2000, chegou aquela versão que eu tinha comentado pra vocês, que é a 1.8 Turbo GTI, só que com câmbio automático. Então, tá aí na tela pra vocês darem uma olhada nos números comprando o manual com o automático. Você vai ver que o manual é um pouquinho melhor, mas esqueça. O câmbio automático, até mesmo da versão GTI, é tão encrenqueiro quanto e não vale a pena você comprar esses aí com o câmbio Tiptronic. Outra versão desse mesmo Golf em K4 que muita gente me pergunta é o Golf SR, que era pra ser uma versão mais básica do Golf. Golf, e sim, também é um bom carro, só que ela é mais manca, tá? Essa é a verdade. Falta potência, tá? Um golzinho, 1.8 da época, era mais rápido. Então, leve isso em consideração. Você não quer potência? Pode ser que seja um bom carro pra você. Agora, se você é uma pessoa que gosta de dirigir de uma forma um pouco mais esportiva, esqueça, senão vai ser o carro certo, tá? Ano 2000, motor 1.6, 8 válvulas EA113, ou seja, é o APzinho 1.6. Câmbio manual, potência de 100 cavalinhos com 14 quilos de torque. Veloz da remassa de 184 de ônibus por hora, 0 a 100 de 12 segundos. Consumo de 9.5 quilômetros por hora, que consegue ser um pouquinho mais econômico, né? Pelo menos por ser um pouquinho mais fraco. Peso de 1117 quilos e a FIIP em torno de 15 mil reais. Mas como essa versão SR aí o pessoal não gosta muito, por ser mais banquinha e mais básica, você consegue encontrar ele bem mais barato do que isso. Chegando ali no ano 2002, 2003, chegaram várias outras versões do Golf. Só que eram basicamente a mesma coisa com as mesmas motorizações. Então, só mudavam detalhes. Eu não vou ficar repetindo aqui várias vezes a mesma coisa. Porém, chegou uma versão diferentinha e extremamente rara de novo. É a VR6, só que agora do modelo mais novo. Que era ainda mais bruta e ainda mais rara de você conseguir encontrar. Ano 2003, o motor era um 2.8 VR6. Mesmo esquema que eu falei que é um VR6 um pouquinho mais fechado, que tem um cabeçote apenas. Câmbio manual, potência de 200 cavalos com 27 quilos de torque. Isso para 2003 estava muito bom, ainda mais no motor aspirado. Vemos a máxima de 209 km por hora, 0 a 100 de 7.7 segundos. Bem rápido mesmo, consumo de 7 km por litro. Então, também bebia bem. Peso de 1.350 quilos. Pesadinho para um hatch. E a FIP de 40 mil reais. E esse realmente é mais ou menos essa faixa de preço. Se não for isso, é para mais. Porque é um carro bem raro de conseguir aqui no Brasil. Já no ano de 2004, o Golf GTI recebeu umas melhorias no seu sistema de injeção. Fazendo com que ele tivesse mais alguns cavalos. Lembra que ele tinha só 150? Agora sim, ele passa para 180 cavalos. Igualzinho aconteceu com o Audi A3 1.8 Turbo. Como eu falei, os dois são basicamente o mesmo carro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos números, tá? Ano de 2004, motor continua sendo 1.8 Turbo, EA113. Câmbio manual, potência de 180 cavalos agora. Com 24 kg de torque. Então, ficou bem mais esperto. 227 km por hora de velocidade máxima. 0 a 100 de 7.8 segundos. Bem rapidinho. Consumo de 7 km por litro. Então, também bebia uma gasolina boa, né? Afinal, andava muito bem. E é um carro bem pesado até para a época, né? Em consideração que é um hatch. 1.300 kg. É bem gordinha. E a FIP de 25 mil reais. Geralmente, você consegue nessa faixa de preço ou um pouquinho mais barato. Depende muito do estado de conservação. Vale lembrar que a gente também tinha até 2005 ali o Golf Sport. O que era o Golf Sport? Eles estavam com alguns motores ali dos 150 cavalos guardados. E eles precisavam queimar aquele motor ali e vender, né? Então, o que eles fizeram? Lançaram esse Golf Sport. Que era o Golf GTI mais antigo. Só que agora com o ano de 2005. Então, os números é basicamente a mesma coisa lá do GTI do ano mais antigo. Chegando no ano de 2006, foi onde a Volkswagen começou a estragar com o Golf. Ela lançou o Golf Flash. Se já não bastasse ele geralmente ser da cor amarela, eles colocaram o motorzinho do Gol G5. Pois é. Motor 1.6, 8 valvas e a 111. Que é um motor muito menos confiável que o AP. Muito menos resistente. E as peças, principalmente quando lançou, eram bem mais caras. Hoje em dia nem tanto, porque tem muito por aí. Mas o AP é muito mais confiável. Esse motor tinha vários problemas de lubrificação do cabeçote. Riscava comando. É bem crinqueirinho mesmo. Então, é uma versão que não vale a pena você comprar. Principalmente quando começou ali a usar a 111. Mas vamos dar uma olhada nos números. Câmbio manual, potência de 101 cavalos com 14.3 kg de torque. Então, se você ver, os números não são tão ruins. Principalmente para 1.6, né? 184 km por hora de velocidade máxima. 0 a 100 em 12 segundos. Então, assim, está aceitável. É quase a mesma coisa do AP, né? Consumo de 9.5 km por litro, fez de 1.127 kg e a FIP de 22 mil reais, mais ou menos. Então, assim, os números não são terríveis. Porém, é um motor que tem baixa durabilidade. Chegando no ano de 2008, nós tivemos a suposta nova geração do Golf. Que, de novo, não tinha nada. Era basicamente o mesmo Golf MK4, só que com facelift. A estrutura, basicamente, a mesma coisa. Mudava o farol, uma lanterna ali para ficar um pouquinho mais bonito. O que acontece? Nessa época, começou a ter lá fora o Golf MK5. Só que ficou muito caro para trazer aqui no Brasil. E eles acharam que não ia vender. Então, o que eles fizeram? Lançaram esse Golf, que é o Golf MK4 e meio. Tá? Então, era uma geração ali no meio também. O Golf MK4 e MK5. E é uma geração que eu não recomendo que você pegue. Principalmente a mais comum, que é a com motor 1.6. Porque, de novo, é o mesmo A111 que eu tinha falado lá no Golf Flash. Então, é um pouquinho mais moderno, é basicamente a mesma coisa. E você está pensando, ah, esse Golf é exclusivo aqui do Brasil. É e não é, tá? Ele é mais específico mesmo para o nosso mercado. Porém, ele foi vendido em pequenas quantidades em outros mercados. Como, por exemplo, no Canadá. Só que lá se chamava Golf City. Pois é, como a versão mais básica do Golf. Então, ele foi feito aqui para nós, mas também foi vendido em outros pontos determinados. Agora, vamos falar do Golf GT. Porque esse aí, MK4.6 GT, já era mais interessante. Por quê? Ainda usava um motor de fluxo cruzado, tá? Então, já era mais legalzinho. Até que é um carro que vale a pena você pegar com um bom custo, tá? Enchando muito o pessoal pede meio caro nesse carro, daí não vale a pena. Mas se achar um baratinho, é interessante. Então, ano 2008, motor 2.0. Ainda bem que era o EA113. Câmbio manual, potência de 116 cv. Com 17 kg de torque. Deu-se no máximo de quase 200 km por hora. 0 a 100 em quase 10 segundos. Então, os números não eram ruins. Consumo de 8.4 km por litro. 13.247 kg. Meio gordinho, né? E a FIPE de 25 mil reais. Então, por isso que eu falei. Se for para um vergonhão desse, pegue baratinho. Que daí acaba se tornando um carro bem interessante. Vamos falar agora de uma versão extremamente rara do Golf MK4 e meio que sim teve aqui no Brasil. É o Golf GTI. Muita gente nem sabia que esse carro existia, porque ele é muito raro, tá? Então, tinha manual e tinha automático ainda. Mas foram feitas poucas unidades. Bom, é basicamente o Golf GTI MK4, só que um pouquinho melhorado. Então, é o mesmo motor 1.8 turbo, o EA113. Câmbio manual, aqui nesse exemplo. E potência de 193 cv. Então, conseguiram tirar mais uns cavalinhos desse mesmo motor, que era lá desde os 150 cv. 25.5 kg de torque. Veio usar a automática de 231 km por hora. É muito rápido. 0 a 100 de 7.5 segundos. Consumo de 7 km por litro. É bem uma gasolina boa, mas é porque é meio gordinho, né? 1.300 kg, 1.302 kg. É a coisa. Fipe de 35 mil reais. Mas esqueça de conseguir um por esse preço. Essa versão GTI do MK4,5 é muito rara. Bom, vamos falar agora rapidamente do Golf MK5. Que, como eu disse, não veio ao Brasil. Eles acharam que não ia valer a pena, que ia ficar muito caro. Porque eles já tinham os motores ali com uma tecnologia mais nova. E essa tecnologia mais nova, talvez o Brasil ainda não estivesse preparado nessa época. Bom, ele foi lançado em 2004 e, como eu disse, não veio ao Brasil. E ele já tinha motor com injeção direta. E você está olhando a foto dele aí e deve estar vendo. Mas, Gabriel, isso aí não é o nosso Jetta? Pois é, basicamente a frente é quase a mesma, tá? Muito parecida. Imagina o nosso Jetta, só que ali um pouquinho menor. Então, é bem parecida mesmo a frente. Só que lá fora tinha o motor 1.4 16 válvulas de 80 cavalos. Tinha 1.4 TSI, tá? Isso em 2004, de 140 cavalos e de 170 cavalos. A 1.6 de 115 e a 2.0 GTI de 200 cavalos. Então, assim, é um carro que eu acho muito bonito. Principalmente a parte da lanterna traseira, o desenho dele. Quem jogou no videogame com ele sabe que eu estou falando. É um carro bem bonito, mas que, infelizmente, nós não tivemos aqui no Brasil. Depois disso, nós tivemos o Golf MK6, que é outro Golf que, infelizmente, não veio ao Brasil. Ele foi lançado lá em 2008. E você está olhando para esse carro e também está pensando de novo. Mas, Gabriel, eu conheço essa frente. Pois é, o Jetta Variant aqui no Brasil chegou a vir com essa mesma frente. Está bem parecida. Então, sim, nós tivemos a frente aqui no Brasil. Só que o restante do carro, nós não tivemos. Chegando em 2013, nós tivemos o lançamento do Golf MK7. Finalmente chegou a nova geração do Golf aqui no Brasil, né? Depois de pular essas gerações. E vale lembrar que o MK4 e meio continuou sendo vendido, mesmo depois de lançar o MK7. Então, ela foi vendida até 2014, nas versões que vocês estão vendo aí na tela agora. Inicialmente, o Golf MK7 foi vendido em duas motorizações. O 1.4 EA211, que era turbo, o motor TSI 1.4. E o GTI, que era o motor 2.0 turbo EA888. Esse carro aí tem uma legião de fãs enorme, tá? Lembrando que tinha raras unidades, especificamente ele do ano 2013, 2014, do 1.4, que tinha um câmbio manual. Pois é, deixa tudo muito mais interessante no 1.4. Por quê? A versão automática do 1.4 turbo TSI tinha um câmbio muito encrenqueiro, infelizmente. Então, eu não recomendo que você compre o Golf TSI 1.4 turbo com câmbio automatizado. Você vai ter dor de cabeça. Se for para pegar 1.4, tem que ser com câmbio manual, tá? É bem raro de conseguir, mas se você dá uma boa garimpada, encontra. Bom, vamos dar uma comparada aqui no GTI com o TSI comum, tá? É claro que o GTI é bem mais potente. Ambos têm câmbio automatizado, só que o do GTI não é o DQ200, é o DQ250, que é banhado a óleo. Ou seja, um câmbio extremamente robusto, extremamente rápido, que deixa o carro com um ronco muito bonito. Então, o do GTI é um câmbio muito bom. O do TSI 1.4 é um câmbio muito encrenqueiro. É um câmbio seco contra o câmbio banhado a óleo, que a gente já conhece muito bem essa história. São 140 cavalos contra 220 cavalos. Por quê? Não é a 888 desse daí? Ele já era de terceira geração. Pois é, o Golf já começou com a próxima geração do TSI, ou seja, é um motor que tem injeção direta e injeção indireta. O que faz também com que diminui aquele problema de formar aquelas borras dentro do coletor e tudo mais. É um motor bem avançado mesmo. O que pode ter de problema nesse caso de vez em quando? Um vazamento numa bomba d'água, tá? Isso é comum acontecer nesse motor 2.0 TSI. Mas também não é nada de outro mundo. Se você tem dinheiro pra comprar um carro desse, você vai ter dinheiro pra trocar a bomba d'água, que também não é nada absurdo, assim, uns R$2.000 com mão de obra e total. Pra um carro que tem essa faixa de preço, é um serviço até que aceitável. E também depois que você trocar, vai demorar um pouquinho pra ter que trocar de novo. Então, acho que essa é a coisa que mais pode acabar incomodando num Golf GTI desse modelo, tá? Mas vamos continuar. São 25 kg de torque contra 36 kg de torque, ou seja, tem bem mais torque. Vemos a massa de 212 contra 244 km por hora. Tem gente que conseguiu pegar mais que isso, tá? Mas isso aí é o que diz a ficha oficial do carro. 0,108.4 contra 6.5, tá? Então não é que 1.4 é lento, é que o 2.0 é muito rápido mesmo, tá? Esse câmbio do 1.4, quando ele tá funcionando, ele é um câmbio muito bom, muito rápido, funciona muito bem. O problema mesmo é quando quebra, tá? Então, infelizmente, tem esse pequeno detalhe. Mas 2.0 é muito rápido, né? 6.5 segundos é ridiculamente rápido. Consumo de 12 kg por litro contra 11 kg por litro, então é bem pouca a diferença mesmo. O 1.4 consegue ser um pouquinho mais econômico. Pesa 1.238 kg contra 1.317 kg. Então 2.0 é um pouquinho mais pesado. A FIPE, em torno de 57 mil reais para o 1.4 e 86 mil reais para o 2.0. Bom, mas aí tem um detalhe. Esse carro, como é um carro que tem muita gente que gosta, sempre tá com uma procura muito alta. 1. Aí é difícil mesmo você encontrar, pelo menos aqui na minha região, por menos de 100 mil reais, tá? Ou menos de 90 mil reais nessa faixa aí. É difícil. Se você encontrar, provavelmente vai estar muito surrado. 1. Em bom estado, geralmente custa mais de 100 mil reais. Esse é um dos raros carros que consegue ter o valor mais alto do que a FIPE diz. Agora no ano de 2014, nós tivemos uma versão ainda mais básica do Golf, que é o 1.6 MSI. Pois é, 1.6 aspiradinho com câmbio manual. É uma versão que eu não recomendo muito do carro, porque ela é muito cara para um carro que entrega muito pouco. Então, na minha opinião, não vale a pena. É um Gol anabolizado. Potência de 120 cv, 17 kg de torque. Para 1.6 não está ruim os números, tá? Só que o preço do carro não condiz com o que o carro entrega. Velocidade máxima de 190 km por hora, 0 a 100 de 10.4 segundos, consumo de 10 km por litro, peso de 1.218 kg e a FIPE é de 60 mil reais. Então, vale muito mais a pena você guardar um pouquinho mais de dinheiro e pegar um GTI, porque esse daí é muito inferior. Apresentamos... Apresentamos... The Very Best The Very Best Entrada Triunfal The Very Best Slow Watch The Very Best Mantenha a Distância Sonho Relâmpago The Very Best Sonho Relâmpago The Very Best Para tudo E volta tudo The Very Best 140 cv Já no ano de 2017, o Golf recebeu um FaceLift, pois é, ficou um pouquinho mais bonito, teve um painel digital na versão mais top, mas o importante é que chegou a versão 1.0 TSI, o que gerou muita polêmica. Porque era basicamente o motor do Up, só que um pouquinho mais dimensionado para um carro um pouco maior. Então, gerou uma polêmica que o Golf sempre foi um carro um pouco mais premium, você colocar o motor 1.0 em um carro um pouco mais premium é uma combinação de... pode tirar muito fã do carro, né? Mas vamos dar uma olhadinha nos números. Ano 2017, motor 1.0 turbo EA 211, câmbio manual, potência de 125 cv com 20kg de torque. Ou seja, não era muito ruim para 1.0, né? Velocidade máxima de 194 km por hora, 0 a 100 de 9.7 segundos. Isso num carro 1.0, é rapidinho, hein? Não posso falar mal. Isso com um consumo muito bom, de 12 km por litro. Como eu sempre falo aqui na cidade. É bom pra caramba. Pesa 1.223 kg. E a FIP que é o problema, tá? Você pagar lá 63 mil reais num carrinho usado 1.0 é muita coisa. Vale lembrar que nesse facelift o GTI ficou um pouquinho mais esperto, tá? Passou a ter 230 cv. E o seu 0 a 100 passou de 6.5 para 7 segundos. Bom, o que eu posso falar em resumo do Golf é que ele quase sempre foi um carro com um padrão de qualidade muito alto, que tinha versões esportivas que eram bem rápidas. Você só tem que tomar cuidado com aquelas versões específicas que eu falei que são encrenqueiras. Como a 1.4 com o câmbio automatizado, que é aquele TSI, o câmbio DQ200. Ou as com EA111, que eu falei que é um pouco mais encrenqueira. Então, só tomar cuidado com aquelas versões que eu falei aqui no vídeo que são mais encrenqueiras, que você sem dúvida vai comprar um bom Golf. Vale lembrar que a versão MK8 do Golf já foi anunciada. Porém, devido a toda essa situação que vocês já conhecem, ela tá demorando um pouquinho pra chegar. É provável que vai chegar lá por dezembro e realmente ficou muito bonita e provavelmente vai ter uma versão elétrica. É isso aí! E esse foi o vídeo. Se você aprendeu qualquer coisinha, por menor que seja, e ainda não deixou o like, eu peço que você deixe o like aí embaixo para que eu possa continuar fazendo mais vídeos assim como esse. E se você tem uma sugestão para o próximo vídeo, é só deixar o seu comentário aí embaixo. Lembrando que esse tipo de vídeo, que tem muita informação, pode acabar passando algum errinho. Então, se tiver algum errinho, vocês comentem aí embaixo que eu coloco alguma correção, certo? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe o like no gostei. Então, falou!